Música Estamos de volta e o Jornal do Almoço mostra agora um projeto onde quem tiver a melhor ideia vai ter também um emprego, é isso mesmo, é o rolo de ideias. A iniciativa de uma empresa de Siderópolis tem a parceria com a Satic. A teoria da sala de aula aliada a vivência prática da empresa. Esse é um dos objetivos do projeto rolo de ideias. O primeiro contato dos alunos do curso de engenharia mecânica com o mercado de trabalho começa com uma visita à fábrica. Cinco equipes participam do projeto, cada uma com cinco alunos. Mas eles não estão sozinhos não. Um professor da instituição de ensino e um funcionário aqui da fábrica orientam as atividades. A missão deles é montar um projeto para melhorar os processos de produção da empresa, especializado em rolos, roletes e cavaletes para grandes transportadoras. Renan já trabalha numa boa ideia. Nosso projeto, ele consta na parte de planejamento e controle de produção, PCP, e a parte de layout. O que consiste esses dois? O PCP é um planejamento estratégico da empresa, onde com que eu faça com que ele dê um ritmo de trabalho, dê um ritmo de produção, um ritmo contínuo, um ritmo contínuo mesmo, a fim de chegar à meta estabelecida para a empresa no final do mês. Só que para isso, o que eu preciso? Eu preciso ter uma estrutura da empresa bem organizada, que seria a parte de layout, um posicionamento de máquina adequado para evitar, anda para cá, anda para lá. Leandro, que também está na quinta fase, investe na automatização de uma máquina. É uma máquina de vendação, daí ela vai diminuir o tempo de produção, no caso de montagem do equipamento. Segundo o professor, o contato com o projeto mudou a perspectiva dos alunos em relação ao mercado de trabalho. O ambiente da empresa, as dificuldades da empresa, os problemas da empresa, eles acompanham alguma coisa também do mercado que a empresa trabalha. Tudo isso aí faz parte da vida futura profissional, né? Isso aí vai possibilitar a eles ter uma outra visão do mercado, da profissão, enfim, de tudo o que eles vão passar daqui para frente. Bom também para o funcionário da indústria, que trabalha como facilitador dos estudantes. Ele ensina e aprende. Experiência, pois eu tenho a prática, né? E eles têm o conteúdo, a teoria, pois eu não tenho notívio, eu estudo. Então, para mim, é muito interessante, porque a gente une isso tudo, eu aprendo e eles aprendem. Eu aprendo com a teoria e eles aprendem com a prática. A equipe vencedora vai levar para casa um prêmio de seis mil reais, mais um emprego. A segunda colocada recebe três mil reais e a terceira, mil e quinhentos. Uma maneira, segundo o empresário, de valorizar e manter na região os bons profissionais formados pela Satic. O grande objetivo da empresa é que realmente a mão de obra fique na região. Outras empresas ganharão com isso, né? Então, o projeto Rolo Ideias veio para quebrar alguns preconceitos. Um dos preconceitos é da escola com a empresa e a empresa com a escola. Para os alunos, o prêmio não é o mais importante, e sim o conhecimento. Com certeza a experiência é valiosa. Não que o prêmio não seja, mas com certeza o conhecimento que a gente está ganhando com isso é muito maior. O meu objetivo é agregar conhecimento, já que eu sou uma pessoa nova, tenho muita coisa ainda para vivenciar, tenho muita coisa para crescer, e eu vou ter isso aqui como uma experiência de vida para mim. E já tem outras empresas da região de olho na iniciativa. A meta é ampliar o projeto. Nós teremos até o final do ano já o desenvolvimento de um projeto de um maior, um concurso com outro âmbito, outros horizontes, para atingir mais gente. Talvez não fique restrito a um curso específico, para que mais ideias surjam não só na área mecânica. Então você vê que além de ele gerar as ideias de melhoria na empresa atual, ele vai gerar também ideias na sociedade em geral. É isso aí. E com essa bela iniciativa a gente encerra o Jornal do Almoço dessa segunda-feira. Uma ótima tarde para você, outras informações da nossa região e do Estado, como sempre, no RBS Notícias. Boa tarde e até amanhã. Boa tarde e até amanhã.